A força de verdade são os de nível Hokage, sendo a relíquia dos ninjas chamados de Shinobis Temerão ao Hashirama, e o poder do Tobirama A força do Hiruzen emana, como o raio Minato avança Dicionado já leva sua fama, Takashi da Vila liderança Naruto já não é mais criança, confia em qualquer inimigo Like